Eu sou uma mulher grávida de 41 anos. Então, começando, qual foi a nossa ideia? Primeiro, a gente tinha a ideia de fazer uma sessão com os curtas da Cecília Mandini. E aí a gente pensou, ao invés de ir para o lado da política e da etnografia, a gente decidiu ir para o lado da performance e do ritual, da magia. A Storm the Hush pareceu ser uma escolha interessante para criar uma intersecção com esses elementos mais do universo, do ritual e do mágico. O título, Crise da Presença, Mitologia para a Alma, é uma junção também de dois... Crise da Presença é um termo do etnógrafo Ernesto de Martino, que foi muito importante para o trabalho da Cecília Mandini. Inclusive, ele é autor do texto da Paixão do Grão. E a Mitologia para a Alma é o título de uma poesia da Storm the Hush. E daí a gente pode falar mais sobre essas duas coisas mais para frente. E vou dar alguns agradecimentos rápidos se eu posso só apresentar às nossas palestrantes de hoje. Primeiro, temos que agradecer o apoio muito gentil do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo com as exibições dos filmes de Cecília Mandini nesta sessão. Para quem tiver mais interesse em conhecer mais o pensamento da Cecília Mandini, recomendamos para vocês visitar o site mutuofilms.com, onde vocês podem consultar uma tradução inédita de uma entrevista com Mandini de 2016. e o segundo agradecimento vem justamente para um outro material que está neste site, uma tradução de um conjunto de cinco poemas de Storm the Hush que foi feito pelo tradutor e poeta brasileiro Walter Vector. Gostaríamos muito de agradecer o trabalho dele e, quem sabe, trabalho futuro. Inclusive, Mitologia para a Alma está traduzido no nosso site. Pode ser livre também. Sim, e um dos outros poemas é o homem tatuado que acabou inspirando o filme de Storm the Hush do mesmo nome. Gostaríamos de agradecer ao público físico desta sessão porque vocês realmente são o que fazem estes filmes vivem e todos os filmes vivem em sala. Não é apenas qualidade de projeção de som e imagem, mas a presença comunal que todos nós passamos juntos ao assistir filmes e também todo mundo que está assistindo esta conversa em casa. Estes filmes também são para vocês e agradecemos a sua atenção também. Bem, agora, para as palestrantes. Temos a grande honra aqui em São Paulo de contar com duas convidadas internacionais hoje, Maria Kiracchi e Minera e Juliana Costa e Gaúcha. Eu acho que não há como passar pela história resente da curadoria de cinema no Brasil sem citar a Maria Kiracchi. Todo mundo deve consultar a página de Escavador dela para ver a lista completa das mostras que ela fez curadoria, organizou e trabalhou na produção, e Skolomowski e Robert Moran e um bilhão de cineastas interessantes. Se eu neste momento gostaria de citar apenas três mostras relevantes que contaram com o envolvimento dela, uma sendo uma mostra que aconteceu no SESABB em 2013, organizada principalmente por Patrícia Morel, mas também contou com uma forte presença da Maria dos cineasta da vanguarda norte-americano Jonas Maccas, um amigo muito próximo ao Storm de Hirsch, que entrevistou ela e foi muito importante na vida dela. E também uma mostra de Pierpaolo Pasolini, que aconteceu no SESABB no ano passado, novamente como apoio do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo. Maria organizou o catálogo desta mostra, e obviamente Pasolini foi um colaborador bem de perto em diversos filmes de Mangini. A gente passou dois deles e também a um terceiro, que é o primeiro filme dela, Desconhecidos para a cidade. Pasolini também escreveu o texto para este filme. E, por fim, uma mostra chamada Lumière Cineasta, que aconteceu em SESABB em 2020, que contou com diversos cineastas experimentais de documentário, e trabalhou para mostrar o quão interligados esses gêneros são. Então, Maria conhece bem de perto os diversos mundos dentro de quais esses cineastas operaram. E, falando da curduaria de cinema, não há como passar pela crítica de cinema brasileiro atual, sem mencionar Juliana Costa. Todo mundo deve conhecer a cobertura que ela está fazendo nos últimos anos de diversos importantes filmes brasileiros contemporâneos. Ela acabou de publicar um último texto sobre Matos, E com chamas, no site Cinefestivais, entre outros textos. E ela publicou na revista cinética, dois anos atrás, muito provavelmente o melhor texto publicado para uma publicação brasileira sobre Cecília Mangini. Um texto que se chama Cecília Mangini, nada é acidente. Então, eu gostaria de, antes de pedir para Maria, falar sobre Storm de Hirsch, começar com Juliana Costa. O que te interessa sobre Cecília Mangini? Boa noite, então, Aaron, Mariana, Maria. Boa noite a todos, todas, todos. Bom, meu nome é Juliana, eu sou uma mulher de 41 anos, morena. E eu esqueci de, antes de descobrir também, eu sou um homem branco, gringo, com barba e óculos. Desculpe por não dizer isso antes. Então, bom, agradecer o convite e, sobretudo, agradecer a gente proporcionar que a gente possa ver esses filmes incríveis em tela grande, em cópias adequadas, enfim, a experiência completa que esses filmes merecem. Então, para começar a falar da Cecília Mangini, eu vou pedir licença um pouco para vocês para fazer uma contextualização super breve da vida dela. Antes de entrar nos filmes, eu sei que a gente terminou de ver o Ser Mulher, a série Dona, então, que é um filme muito forte e talvez ele ainda esteja muito vivo na cabeça e seria mais óbvio começar a falar sobre ele. mas eu vou contextualizar um pouco a Cecília Mangini dentro de uma certa história italiana, de uma forma muito breve, depois de fazer alguns apontamentos sobre o cinema dela de uma forma geral e depois, então, a gente pode entrar nos filmes em particular, enfim, a partir do debate também. A Cecília Mangini, ela começa a ser resgatada, não sei se é uma palavra muito boa para usar, mas os filmes dela voltam a circular a partir de 2019, ela é homenageada na Viennale, então, a partir também da digitalização de uma boa parte dos filmes dela, esses filmes voltam a público depois de muitos anos. Depois, em 2020, ela exibe um longa-metragem contemporâneo que ela fez em parceria com... Vou ter que ler, eu tenho uma cola aqui com datas e nomes, porque eu tenho uma memória péssima, Paolo Pisanelli. O filme se chama Duas Caixas Esquecidas, Uma Viagem ao Vietnã, que é um filme de montagem com imagens que ela e o Lino Delfra, que é o marido dela, que foi colaborador também em vários filmes, tanto... Eles colaboraram juntos, ela colabora em vários filmes dele também, depois, nos anos 70, que eles fizeram a partir de uma viagem ao Vietnã, em 1965. Então, esse é um filme de montagem que foi lançado em 2020 no Festival de Sevilha e também, na ocasião, teve uma retrospectiva com os curtas-metragens dela, que foram alguns restaurados, outros digitalizados, que uma parte deles a gente viu hoje aqui nessas duas programações. A Cecília nasceu em 1927 na região de Puglia, no sul da Itália, mais especificamente no calcanhar da Bota, de frente para o mar da Croácia, só para a gente localizar ela na paisagem. E ela cresce, então, morando alternadamente entre o sul e o norte da Itália, durante a ditadura fascista do Mussolini. Depois, ela acaba com a família, eles acabam se estabelecendo em Florença, onde ela fica, até concluir os estudos dela em ciência política. Logo depois, então, ela volta para o sul, que é uma região que interessa muito a ela, não só politicamente, a Cecília Mangini claramente tem uma posição política muito marcada, ela, os filmes, é uma mulher marxista, acho que é bem claro isso, na forma como ela aborda os personagens, os contextos materiais, onde esses personagens se constituem. Acho que no sério Doni também fica bem claro a referência teórica política dela. E ela começa, então, a fotografar o sul da Itália, nesse momento, após essa ditadura fascista, em que as diferenças socioeconômicas do sul e do norte da Itália se aprofundam, de uma forma muito intensa, num período muito curto de tempo. Após a queda do Mussolini, então, algumas questões se modificam, essas diferenças não diminuem, mas uma lei sobre migração entre sul e norte, ela cessa, e essa migração começa a acontecer de uma forma muito intensa, muito violenta, claramente da região sul, que é uma região mais rural, mais agrária e empobrecida para o norte, que é uma região industrial, muito mais rica economicamente. E, claramente, começam, então, todos esses problemas que a gente conhece, desses sistemas migratórios descontrolados, a partir de um desenvolvimento predatório capitalista muito intenso, e muitas vezes programado. Então, o sul da Itália se esvazia muito, se precariza, as relações de trabalho muito precárias, a industrialização também estabelece as relações de trabalho de forma muito precária, tudo como a gente viu nos filmes da Cecília, que acho que está bem claro, estabelecido. Bom, fazendo essa contextualização um pouco de vida e de história política, se imagine com a história da Itália, eu queria trazer alguns pontos sobre questões que eu penso sobre os filmes dela. A Cecília, para mim, eu acho que ela tem um olhar cronista, ela faz uma crônica da sociedade, sobretudo uma crônica narrativa. Eu vejo o cinema dela como um cinema muito narrativo, no sentido que ela constrói, por meio da linguagem cinematográfica, as histórias que ela quer dar a ver. Eu acho que ela é muito precisa no que ela quer dar a ver, no que ela quer mostrar, das realidades que ela trabalha, que ela observa, que ela filma. Eu acho que o termo documentário é um termo pequeno para o cinema da Cecília Mangini, a não ser que a gente pense no documentário realmente num termo expandido de linguagem, porque eu considero o cinema dela muito experimental, muito ficcional. Enfim, o E. Série Doni é um filme-tese, é um filme-ensaio. A gente tem o Tomaso, que é uma ficção, uma curta-metragem de ficção, enfim, tem câmera subjetiva, tem pensamento do personagem. E a gente tem filmes completamente sensoriais, imersivos, como Standale, como Marius Dias, que são filmes com muita textura, filmes de imersão mesmo. Então, eu acho muito interessante essa variedade de... Eu não gosto nem de dizer gêneros, porque eu acho que a Cecília, justamente, tem uma liberdade de não estabelecer gêneros para o cinema dela. me perdoem o léxico acadêmico, mas eu acho que ela tem uma característica de estabelecer um método para cada objeto que ela vai abordar, um método próprio, que ela entende como a forma com que ela vai trabalhar a linguagem cinematográfica para extrair daquele contexto social, econômico-político daqueles personagens uma realidade que ela quer dar a ver. E eu acho que ela faz isso de uma forma impressionante, dada a variedade dos filmes que a gente viu aqui. E como ela... Isso talvez seja uma característica do documentário, talvez por isso o cinema dela possa ser chamado de documentário, como ela consegue extrair dos contextos, dos personagens que ela filma, uma realidade maior do que a realidade, uma realidade mais real do que a realidade que ela está registrando, que ela está filmando. Eu acho isso uma característica incrível do cinema dela, como ela consegue... E ela busca isso, ela busca extrair essa realidade que está quase que escondida e talvez aí também entre essa questão que a Mariana falou, desse cinema ritual, performático, porque isso também é um trato da performance. É a gente, o artista, enfim, extrair do ambiente, extrair do contexto algo da realidade, daquela atmosfera, daquela realidade que está quase que escondida e ele traz à tona, faz emergir, então, aquela realidade que está subjacente aos contextos que ela está filmando. Eu acho que, para começar, é isso. Acho que eu teria mais algumas coisas para dizer, mas vou deixar seguir, depois a gente retoma. Obrigada. E aí, gente, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sou uma mulher branca. Meu nome é Maria Chiaretti. Eu queria agradecer a apresentação do Aaron. Obrigada pela generosidade. Essa amostra do Mecas foi, sobretudo, um projeto... Posso interromper? Pode, claro. Eu esqueci da amostra que ela fez de Felipe Garel, que não tem foi a última. Essa amostra aqui do Mecas, eu estou até aqui com um catálogo que eu queria só ler um trechinho depois de um breve manifesto que o Mecas publicou. Esse catálogo foi organizado pela Pática, a gente traduziu tudo muito rápido. Está cheio de errinho, de caco, mas esse PDF está disponível. Eu acho que ele é muito útil para quem se interessa por esse período dos anos 60, do cinema experimental norte-americano. Acho que a gente conseguiu recolher alguns textos que são fundamentais para pensar esse período. Então, puxando a sardinha para o nosso lado, apesar de tudo, acho que é um catálogo que é muito útil para quem está pesquisando isso. Agradecer o convite do Aaron e da Mariana de estar aqui. Eu adorei ver essa sessão, essa sessão que mistura os filmes, que faz isso de um jeito um pouco selvagem, porque a gente passa de um filme a outro de uma forma muito abrupta. e eu achei essa experiência. Eu tinha assistido em casa, mas agora vendo em tela grande, eu acho que dá para pensar muitas coisas, sobretudo em como que esse debate sobre o cinema feminista ou sobre o cinema feito por mulheres acaba juntando os filmes todos. tem uma tendência da pesquisa ou do debate de juntar todo mundo e tentar encontrar aproximações muito rápidas entre os cinemas feitos por mulheres. E, vendo esses filmes, a gente vê que tem uma diversidade imensa. São duas mulheres que estão mais ou menos próximas do ponto de vista de idade e do período que elas estão produzindo, mas fazendo dois tipos de cinemas completamente diferentes. Eu acho que isso é muito rico, muito são, para a gente pensar, para a gente alargar um pouco a visão desses cinemas que são feitos por mulheres. A Storm the Rush tem algumas questões muito interessantes que eu acho que vale a pena a gente apontar, sobretudo porque ela foi uma cineasta que foi muito prolífica durante um período muito específico, entre 1962 e 1975. Ela começou a fazer filmes mais velha. Se a gente considerar que essa data de 1912 dela está certa, porque, segundo o Aaron, tem até uma dúvida do momento em que ela nasceu, mas se a gente considerar que ela nasceu em 1912, a gente pode pensar, só para eu anotei aqui algumas datas, ela é contemporânea da Mary Menken, a Mary Menken é de 1910, do Marco Polos, o Marco Polos é de 1928, o Mecas é de 1922, tem esses cineastas todos que nasceram em 1933, que são o Breckett, o Jacobs, o Conner, mas ela começou a fazer filmes mais tarde, ela começa a fazer filmes, então, ela tem mais ou menos 50 anos de idade. Antes disso, ela já era uma poeta e uma pintora também. Acho que esse dado biográfico dela é importante, porque, sobretudo nesses filmes em que a gente vê que ela desenha sobre a película, tem uma dimensão muito plástica, mas não só. Quando a gente vê ela fazendo esses cinepoemas, que são esses filmes mudos, em que ela trabalha um pouco com sobreposição de imagem, com reflexo, se detém em algumas texturas, eu acho que isso também é um pouco um pensamento, me parece, um pouco um pensamento mais de uma artista plástica do que de uma poeta. Eu acho que tem essa dimensão do trabalho dela que é muito interessante e também chama a atenção, o primeiro livro de poemas dela é publicado em 1955. Ela também já é uma mulher madura, ela já está com cerca de 40 anos de idade. e essa recolta de poemas dela toma emprestado o nome de um deles, que o nome é Ale Lulé Cucatu. E eu acho que essa sonoridade desse poema específico que dá nome a esse, que recolhe esses poemas dela, também chama a atenção para uma outra dimensão muito interessante do cinema dela, que é a forma como a Storm de Rush trabalha o som. Acho que todo mundo que está aqui, depois dessas duas sessões que a gente viu, é interessantíssimo a forma como ela junta e trabalha essa montagem, sobretudo desse som um pouco... que lembra, tem essa dimensão um pouco ritualística, meio... bastante percursiva. Nesses filmes todos que a gente assistiu, essa dimensão percursiva está marcada. E eu acho que essa questão da sonoridade, eu não conheço os poemas dela, eu só conheci os poemas que foram traduzidos agora, sobretudo para a mostra, mas eu imagino que isso também deve ser uma questão para a escrita dela, o som das palavras e como que ela transpõe isso para o cinema que ela está produzindo. Eu acho que essa também é uma outra dimensão interessante para a gente pensar depois, quando a gente tiver mais oportunidade de ler outros poemas dela, de pensar essa passagem entre o que é a sonoridade dela na escrita e como que ela trabalha essa sonoridade dela nos próprios filmes, que eu acho que tem uma dimensão muito interessante. Eu até peguei um trechinho em relação a essa questão da escrita dela, que ela diz, para mim, fazer filmes e fazer poemas é a mesma coisa. Depois, quando ela passa a produzir os filmes, e, claro, é importante também chamar a atenção que ela passa a fazer filmes num momento em que muitas mulheres também filmam, sobretudo pela facilidade do suporte. Até então, o cinema ou a grande indústria estavam muito restritas, salvo algumas pouquíssimas exenções, como a Germaine de Lack, por exemplo, mas as mulheres ainda não... eram poucas mulheres que estavam fazendo filmes até aquele momento. E, nos anos 60, a gente assiste uma espécie de boom de realização, sobretudo porque a forma fílmica facilita. As mulheres não precisam ter dispor de grandes financiamentos, de participar de grandes equipes, serem contratadas por grandes estudos, enfim, de qualquer forma, a produção da Storm the Rush também coincide com esse momento em que, enfim, o 16 e, depois, mais para a frente, o Super 8, que também é um suporte que ela vai lançar à mão, estão disponíveis abundantemente. Então, ainda bem, a gente comece a ver essa produção dessas mulheres. Então, acho que isso também talvez seja um ponto importante de chamar a atenção. Uma outra coisa que eu pulei, desculpa, e, enfim, acho que é importante também lembrar é que os filmes dela, a produção dela, que está restrita a esse período, entre os anos 60 e os anos 70, foi muito pouco comentada. E isso é até um pouco estranho. Eu voltei a alguns livros clássicos de cinema experimental, como o David James, o Sidney, que era um amigo dela e que está aqui, que é esse ruivo, o barbudo, que está no filme que termina, O Homem Tatuado, o filme que terminou a primeira sessão, o livro do Sidney, o livro do Dominique Noguês, que é um pesquisador francês também. Enfim, todos eles comentam a Storm de Rush en passant. O trabalho dela não é um trabalho que é debatido por essas escolas, vamos dizer assim, do cinema experimental norte-americano desse período. Eu acho que isso também atrapalhou um pouco na recepção dela. A gente pode dizer, ah, não, os filmes são difíceis de ver, os filmes só estão em suporte de 16 milímetros, mas, enfim, tem vários outros cineastas homens que os filmes também são difíceis de ver, só estão em formato de 16 milímetros, e não por isso eles não foram discutidos e não foram debatidos nesse ambiente. Então, é engraçado notar, depois, voltando a essa bibliografia, o quão... Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela já está um pouco gasta, mas, enfim, de qualquer forma, o trabalho dela esteve invisibilizado nesse período até muito pouco tempo, e eu acho que o fato dos filmes estarem sendo recentemente restaurados vai ajudar um pouco a eles voltarem a circular e a gente poder voltar a conversar sobre eles e, enfim, tirar um pouco também dessa mística. Só para também encerrar e não ficar muito, enfim, falando muito, mas eu acho que também tem uma outra dimensão dos filmes dela que eu acho muito interessante, porque, nesse mesmo período, alguns... Isso se debate muito, essa questão do filme diário, e aí isso, o Mecas talvez seja o maior expoente deles, mas tem alguns outros cineastas que são colegas do Mecas e que também lançaram mão desse formato, e que a gente poderia incluir o trabalho da The Rush um pouco, uma parte desses filmes nessa espécie de vertente do cinema experimental do filme diário. Mas é muito interessante como a The Rush não se coloca nesses filmes. A gente mal vê, a gente entre vê o reflexo dela, a sombra dela em alguns dos filmes. É uma espécie de filme diário em que me parece que tem uma espécie de pouca... Acho que... Não sei. Acho que ela tem uma timidez também e uma abertura para a parte de fora, para a natureza, para a passagem das estações, ou para os encontros. Talvez O Homem Tatuado é um filme que é interessante pensar nisso, mas também O Peiote, como ela vai trabalhar essa questão do reflexo, da reflexividade das imagens, o corpo feminino e tal, mas ela não se coloca nos próprios filmes ou se coloca de outra forma. Acho que isso também é uma característica interessante do cinema dela, que acho que daria para a gente pensar também se a gente for comparar com outros cineastas que estavam fazendo filme na mesma época. Então, é isso. Vamos passar. Se vocês quiserem comentar, depois a gente continua conversando. Ah, eu só queria também comentar agora, vendo essa última sessão, como que os dois últimos filmes, o Trap Dance, esse jogo foi ótimo, o Trap Dance da The Hush, aquele curtinho, passando logo antes do filme da Cecília, do Ser Mulher, como que os dois filmes começam fazendo, trazendo essas imagens de guerra, de bomba, cada uma para trabalhar isso de alguma forma, mas isso, enfim, achei bonito a rima entre os dois filmes dessa última sessão. Eu acho que a história de The Hush é difícil de classificar, às vezes, por isso também levou mais tempo para as pessoas se debruçarem mais sobre a obra dela, porque ela tem vários estilos de cinema, tem filme diário, mas tem aqueles filmes mais psicodélicos, e mesmo O Homem Tatuado é quase um filme narrativo também, assim, dentro do contexto dela, é menos imersivo, bom, é imersivo também, mas tem uma historinha sendo contada que não tem tanto nos outros filmes, e é interessante também que o primeiro filme dela foi um longa-metragem feito na Itália, em Roma, e ela tem como uma das principais, uma grande referência que ela cita, é um cineasta italiano chamado Vitório De Seta, que é curioso, que é um cineasta que é totalmente ausente na obra da Cecília Mandini, apesar de eles terem muitas coisas em comum no sentido de serem do sul e olharem para as tradições e rituais dos camponeses no sul, mas é uma referência para a Storm de Hirsch e também mostra o interesse dela nessas tradições antigas também e na questão dos rituais. A Cecília Mandini, o Vitório De Seta era muito mais um observador do que a Cecília Mandini, ela é muito mais intelectual, no sentido de... Ela tem uma referência que é acadêmica e muito política também. E até tem um comentário que eu acho que acaba unindo duas grandes referências da Cecília Mandini que eu acho interessante. Só um instante. Se eu achar... Bom, que, de qualquer forma, traz a ideia do ritual como terapia. a visão o que ela traz tanto na paixão do grão como no ritual do Stendhali é ter essa visão do ritual como uma terapia, como algo para expurgar as dificuldades do dia a dia. Essa é uma citação de uma historiadora chamada Cristina brasileira, chamada Cristina Pompa, que fala sobre o Ernesto de Martino. Vou ler rapidinho. A atividade política aproximou o Ernesto de Martino de camponeses que, ao lado da luta política pela terra, cultivavam os elementos mágicos, arcaicos que constituíam um escândalo, tanto para a burguesia conservadora quanto para a própria esquerda italiana. Essas aproximações do mundo subalterno, e este é o segundo elemento promotor da virada, coincidiu com a publicação em 1948 dos cadernos do Cárcere de António Gramsci, cujas reflexões sobre o folclore orientariam boa parte da antropologia italiana para a análise dos mecanismos de produção de subalternidade, revolucionando os agonizantes estudos do folclore. Então, a Cecília Mandini tinha como, e muitos italianos na época, tinham como duas grandes referências, justamente, o António Gramsci e o Ernesto de Martino. E o Ernesto de Martino, pela via política, ela comenta, ela faz esse comentário até mais do que pela via etnográfica. Eu posso complementar algumas coisas que a Mariana e a Maria trouxeram sobre a Mandini, que essa questão dela trabalhar os rituais, eu acho também tem uma certa, não é uma dicotomia, mas acho que é uma questão forte que ela traz, que é essa ideia de uma relação entre um certo conservadorismo contra um progressismo muito forte, capitalista. Então, tem um pouco essa ideia de uma manutenção de uma forma de vida contra uma renovação predatória, e ela tem um pouco essa ideia também mesmo em relação ao documentário. Ela fala que, para ela, o documentário, que ela já tem várias referências na ficção, mas, para ela, o documentário remonta às origens do cinema e, ao mesmo tempo, remonta quase que a uma vocação política que o cinema tem, fazendo um pouco essa relação que não é contraditória, mas é entre tradição e progresso, que é muito interessante. E eu queria comentar também que a Maria falou um pouco da relação entre os filmes, que realmente ficou uma viagem muito interessante. Eu queria falar da primeira sessão, não sei quem é aqui na primeira, mas tem uma relação dos filmes com a música, que é muito interessante. A Silvia Mangini também tem alguns colaboradores que trabalharam com ela em muitos filmes, tem quem trabalhou com a trilha com ela em muitos filmes é o Egisto Mack, e ele tem essa trilha sonora muito pontual e muito marcada, que eu acho que também faz o cinema da Mangini ter essa narrativa tão... tão... tão marcada, tão pontual mesmo, e como a gente tem do Peiote Queen, depois a Paixão do Grão, e como essas trilhas vão quase que fazendo... Foram nessa sessão proposta fazendo uma cama para a nossa experiência, e depois também o filme Mudo, essa experiência sonora que acho que os dois programas proporcionaram, foi superinteressante. Eu só queria... Eu tinha dito que eu ia ler uma coisa que eu queria retomar também, porque, assim, a Storm the Hush está... Quando a gente... A cada vez que começa um filme dela aqui, aparece aquele brasão do Filmmakers Cooperative, e, embaixo, escrito a fundação desse novo cinema americano do qual a Storm the Hush fez parte da fundação junto com o Jonas Mekas, e ele escreve uma primeira declaração que é publicada na Film Culture em 1961, que é a data da fundação desse coletivo. Eu queria ler só um trechinho, só para a gente ficar um pouco também na cabeça, qual era a visão do que estava em debate na época, que eu acho que é legal de retomar. Claro, a Cecilia Mandini, na Itália, eu imagino que estava muito marcada por esses novos cinemas que estavam circulando, essas novas ondas na Europa, mas, enquanto isso, nos Estados Unidos estava acontecendo justamente essa... Lá em Nova Iorque, essa fundação, em que o Mekas escreve o seguinte, como nas outras artes, hoje nos Estados Unidos, pintura, poesia, escultura, teatro, em que vemos ventos frescos têm soprado nos últimos anos. Nossa rebelião contra o velho, oficial, corrupto e pretencioso é, sobretudo, de caráter ético. O que nos concerne é o homem, o que nos concerne é o que está acontecendo com o homem. Não somos uma escola estética que constringe o cineasta dentro... que constrange o cineasta dentro de um conjunto de princípios mortos. Sentimos não poder confiar em qualquer princípio clássico, seja na arte ou na vida. Eu acho que é bonito. Essa declaração é super forte, porque é justamente um pouco o que eles estavam tentando se interpor e contrapor. E, de certa forma, o cinema da Storm the Hitch traz isso também de um outro modo. e eu acho bonito, achei muito bonito vocês terem mostrado o Payot Queen, porque é justamente um filme em que essa questão da mulher e da sexualidade, que é um debate que vai entrar nos debates feministas, sobretudo depois com o filme da Schneemann, o Fuses, que é um filme de 70... Termina em 67 e depois sai em 72? É isso? É um filme que, enfim, essa questão do corpo da mulher, de como a mulher esse filme, de como elas colocam diante da câmera, vai levantar uma série de debates, mas, enfim, isso também já é pré-anunciado no cinema da The Hitch e acho que eu enxergo isso no Payot Queen. Achei incrível a gente poder assistir esse filme restaurado em tela grande, foi lindo, obrigada. E queria ouvir vocês também. Vamos conversar um pouquinho? Só bem rapidinho, antes de abrir para o público, só queria pontuar que é muito interessante pensando nos dois programas juntos, começa com o Payot Queen e termina com ser mulher. interno. Na verdade, como se... sim. Você queria falar ou devemos abrir para o público? Não, podemos dizer tudo. Só posso dar alguns dados, mas podemos... Primeiro, eu estava verificando agora e, de fato, os anos de fuzes são corretos. E... Por que não? E... Bom, só para dizer rapidamente sobre a seleção, de Hirsch tem mais filmes digitalizados do que a gente mostra hoje, a gente fez uma seleção, mas mesmo assim, tem muitos filmes dela que ainda não são digitalizados. Tenho quase certeza que mais de um terço talvez até uma metade, inclusive, o primeiro longo metragem dela que a Mariana citou e também o último filme dela que é magnífico chamada Geometrics of the Kabbalah, Geometrias da Kabbalah. Ela tem muito mais filmes para descobrir. Esperamos que ela esteja digitalizados também, eventualmente. Mangini fez quinze cortes metragens e também alguns longos metragens, todos documentários. Também tem alguns que não foram digitalizados ainda. O trabalho de digitalização da obra dela começou, realmente nos últimos anos. O único filme realmente oficialmente restaurado dela é Ser Mulher. E após isso chegaram às digitalizações que a gente viu hoje junto às digitalizações de alguns outros filmes, quase todos, como a Cinemataca de Bologna. E eu esqueci de agradecer também uma entidade britânica feminista chamada Another Gaze que até impulsionou algumas das digitalizações de Cecília Mangini por ceder para as decisões às legendas de cinco, dos seis filmes de Cecília Mangini que a gente viu. Então, agradecemos Another Gaze também. Devemos subir para as pessoas? só uma última observação também. Seria ótimo que os filmes da Cecília Mangini fossem restaurados todos, inclusive pela questão do som, porque a gente ouve muito ruído e o som até um pouco mais baixo do que poderia ser. e da Storm de Hirsch também tem. Os filmes mais psicodélicos eles até estão bem vivos, mas outros poderiam estar, poderiam todos ser restaurados, mas é bom poder assistir. Podemos abrir para perguntas? Obrigada. Eu tinha visto, inclusive falei com o Aaron, que eu tinha visto esses filmes da Cecília no Another Gaze, mas uma coisa que eu percebi hoje, que eu não sei se é proposital, que você falou da música, tem várias cenas para mim que pareciam um balé. Aquelas mulheres idosas chorando com um lenço, você vê uma dança, inclusive uma hora que pega por baixo, parece um balé, que vai aumentando o ritmo, a intensidade. Eu queria saber se tem alguma ideia dessas coisas, porque todos os filmes têm um ritmo, não é só na montagem, todos parecem uma dança, uma dança meio macabra, porque ela faz uma crítica com isso. Eu queria saber se é proposital, só é estilo ou é uma maneira de marcar a crítica. Obrigada. É, eu acho, para mim, tem muito dessa precisão da Mangine, eu acho que ela é uma diretora muito precisa, ela sabe muito bem o que ela quer e como fazer o que ela quer nesse filme no Stand-Ali. Tem esse desejo da imersão mesmo, da gente imergir nesse ritual, com essa música, com esse som, inclusive esse é um dos filmes que eu acho que o som faz muita diferença, esse som restaurado mesmo, acho que faria muita diferença. E acho que nesse filme, especialmente, mas tem outros também que a trilha é absolutamente narrativa, não só apontuando momentos, enfim, de humor ou dos personagens ou de emoção, uma trilha mais grave, uma trilha mais leve, mas, enfim, mas também dando esse ritmo, dando essa cadência. Um outro exemplo é a Maria e os Dias, que eu acho que a trilha ela faz todo, parece um rio que vai te levando e ela corre mais devagar e corre mais rápido e ela vai transformando aquela personagem. No Maria e os Dias eu acho muito interessante como, sobretudo a trilha, mas não só a trilha mesmo, a encenação que ela constrói com aquela personagem, que é uma encenação muito elaborada, ela tem planos. É para uma documentarista, eu acho que ela tem planos muito pensados, por isso que eu acho que falar de documentário da Cília Mangini, dependendo da ideia que a gente tem de documentário, pode ser limitante, porque ela tem movimentos de câmera muito elaborados, muito sofisticados, que são, enfim, recursos de filmes de ficção, mesmo que a gente está mais acostumado a ver em filmes ficcionais. e no Maria e os Dias, para mim, a trilha pontua muito essa personagem que vai se transformando aos nossos olhos. Ela começa como uma senhora, uma avó, ela se transforma em uma bruxa, ela vira uma louca, em última instância, ela é um arquétipo de toda aquela tradição milenar, ancestral do sul da Itália, que está em dias de desaparecimento. E ela consegue fazer isso num curto de dez minutos, todo pontuado pela trilha. tem um outro filme dela também que não passou nessa seleção, que é Divino Amor, que ela registra, está na programação da Another Gaze. Elas lançaram a plataforma Another Screen com uma retrospectiva da Mangine, publicaram um material muito interessante de texto, entrevistas, vale muito a pena ver, está tudo online ainda, não os filmes, mas os textos, todo o material. E o Divino Amor, ele tem também esse trabalho com a trilha, também é uma colaboração com o Egisto Mac e também dá essa trilha narrativa que começa como um filme religioso, que está pegando aqueles... Eles estão peregrinando uma comunidade, está fazendo uma peregrinação, daqui a pouco a trilha fica meio tensa, já parece que eles estão indo, sei lá, estão com umas tochas, estão indo queimar o Frankenstein em cima do castelo, depois mostram as crianças no almoço, então a trilha vai toda criando essa narrativa junto com as imagens, junto com esses movimentos de câmera, junto com os textos. Eu acho que a Cecília é muito... Ela realmente tem um domínio muito sofisticado da linguagem e que ela usa para extrair uma realidade, como eu falei, desses contextos, para dar a ver e para construir um discurso político também. Eu falo isso não pensando de uma forma pejorativa, porque às vezes a gente fala sobre cinema discursivo, político, como, sei lá, um cinema pontuetário, não, mas ela sabe muito bem o que ela quer falar, o que ela quer mostrar, e ela tem muito domínio de linguagem para construir isso e trabalhar também com emoção, as personagens trágicos, enfim. É um cinema muito sofisticado mesmo. mais alguém. Mais alguém. Mais alguém. Bom, sou um detalhe aqui, técnico. tem uma escola de documentário estritamente observacional que diz que você vai filmar uma pessoa fazendo o X sem qualquer intervenção na sua parte. E, imagine, em muitos casos, é da escola de documentário que utiliza como ferramenta reencenação, ou seja, não é que vou buscar uma pessoa fazendo o X e que vou procurar uma pessoa e pedir para a pessoa me mostrar como esta pessoa faz o X. Então, me mostra sua vida e vamos recriar sua vida para a câmera. Isso existe em diversas facetas e diversas maneiras em diversos filmes dela. E, também, obviamente, nos filmes de Hersh, você literalmente tem uma recriação do mundo. em diversas formas, e uma das coisas que me interessa sobre de Hersh é que ela é verdadeiramente uma cineasta experimental no sentido literal da palavra. Vocês têm cineastas experimentais que estão fazendo em filme e post-filme a busca do comprovancio de uma tese e elas vão refinando sua tese em filme e post-filme. E não acho isso um problema. Muitos trabalhos interessantes e muitas filmografias interessantes surgiram a partir dessa prática, mas uma dificuldade que eu vejo ou algo que dificultou a reputação crítica de Storm de Hersh até agora é justamente essa dificuldade de colocá-la em uma determinada categoria, porque ela vai quebrando essas categorias em diversos filmes. Essas eleições de seis filmes que a gente passou agora representam pelo menos cinco categorias de cinema experimental ao meu ver. E mesmo dentro desse período curto ela faz isso com enorme vigor e enorme intensidade. Essa é nosso tradutor, aliás, por favor. eu quero ouvir você comentar essa experiência. Eu sou um homem branco corintiano de 40 anos que acabou de saber que perdemos de 3 a 0 para o Botafogo no Rio de Janeiro. Mas dentro dessa questão da Storm de Hersh, a poesia e a grata relação a isso, uma surpresa da relação entre a Mandini e ela e tal, a relação com o Pasolini e o que o Pasolini diz no filme sobre ali dentro estarem, da cantoria das mulheres e tal, ali dentro estarem presentes matrizes poéticas muito, muito antigas que podem ser colhidas ali e tal, isso daí é muito interessante. E acho que a poesia da The Hersh também tem a ver com os filmes dela, embora os filmes dela tenham poucas palavras a não ser nos letreiros. Mas só para... Porque isso que você disse da sonoridade, dos poemas e tal, isso daí foi uma coisa que me deixou bem impressionado, assim, porque sabia meio que das relações surrealísticas e místicas que ela carregava, mas nunca tinha lido os poemas nela. E aí, vocês falaram também das datas, quem é de 1912 também é o John Cage, que, aliás, é outra pessoa que eu traduzi muito, assim como o Mecas também. E daí, num traçado de relação geracional, tem esse outro dado curioso entre eles. E a última coisa que eu diria sobre a poesia dela, da qual pretendo até continuar e agora torna o público o meu agradecimento a vocês por terem me convidado, de que, na continuação a isso, e uma das coisas que eu notei foram as proximidades dela com duas poetas que são muito lidas nos seus respectivos países e são muito lidas principalmente por mulheres, que são duas Hildas, a Hilda Doolittle, HD, ou HD, como ela é conhecida nos Estados Unidos, e a Hilda Rist, que é muito parecida no espírito com a Storm de Hirsch. Então, era por aí. E obrigado, obrigado, obrigado para vocês por tudo aí. Certo? Esperamos ler essa poesia completa o quão antes possível, Walter. É de quando agora que recolheram esse livro, que recolheram todos os poemas dela? É de agora? É de 2000? 2018. É de 2018. Em inglês, sim. É muito recente, não é? Ela morreu nos anos 2000 e é uma poeta que começou a escrever e publicar nos anos 50 e o livro dela que reúne os poemas completos dela foi publicado em 2018. quer dizer... E ela já estava, desde 1975, ela já começou a se afastar do... Do meio social não dá para dizer, mas ela foi se afastando aos poucos até a morte. Ela ficou muitos anos afastada também. Foi realmente uma redescoberta. do meio social, Obrigado.